Música Boa noite, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Está mais fácil para o consumidor pedir a portabilidade da conta salário. As regras mudaram no início de julho. Todo mês, a Juliana tinha que ir ao banco sacar o dinheiro da conta salário e depositar em outra agência onde ela tem conta corrente. Situação que, segundo a jornalista, a deixava exposta aos riscos de assaltos. É uma insegurança muito grande, né? Você tem que sacar o dinheiro, em geral você saca todo o dinheiro, porque você não tem um relacionamento com aquele banco. Saca todo o dinheiro, sai daquele estacionamento, ainda que entre no carro, vai para outro estacionamento e aí até chegar no banco é perigoso. Sem dúvida é uma sensação de insegurança muito grande. Para evitar os transtornos, ela pediu a portabilidade da conta salário e passou a receber o ordenado diretamente no banco em que tem relacionamento. Recebo agora pelo banco que eu tive um relacionamento a vida toda, né? Sei lá, acho que já tenho quase 20 anos que eu sou cliente desse mesmo banco. A conta salário é aberta pela empresa em nome do funcionário. Apenas o empregador pode fazer depósitos e o titular não paga pelo cartão de débito e tem direito a alguns serviços de graça. O empregado pode pedir para receber o dinheiro em outro banco de sua preferência. Mas até agora, para fazer isso, era preciso ir até a agência onde foi aberta a conta salário para pedir a mudança. Mas o Conselho Monetário Nacional mudou essa regra. Agora, fazer a portabilidade de contas bancárias ficou bem mais fácil, parecida com a da telefonia celular. Quando uma pessoa quer mudar de operadora, liga diretamente na empresa escolhida e pede a transferência da linha. O mesmo vai ocorrer com a conta salário. O interessado vai até a agência e pede que o dinheiro seja depositado em sua conta corrente. E o banco se encarrega de fazer a mudança. Outra medida adotada pelo Conselho Monetário Nacional é que agora os salários também poderão ser transferidos para contas de pagamento, daquelas que podem ser movimentadas por aplicativo de celular. Essas contas são oferecidas pelas chamadas instituições de pagamento, reguladas pelo Banco Central, mas não são bancos. Com as mudanças, empresas e funcionários passam a ter livre opções bancárias. Da tranquilidade, de não ter que transferir dinheiro, enfim, é muito mais legal. Estamos no período de férias e neste mês de julho já tem muita gente com o pé na estrada. Para garantir a segurança e o merecido descanso, vale a pena conhecer o Cadastur. Julho, mês de férias escolares, sinônimo de viagens pelo país. Belezas naturais não faltam. Lençóis maranhenses é uma boa pedida. Chapada dos veadeiros em Goiás, outra. E para tornar a diversão mais segura e afastar qualquer dor de cabeça, o viajante pode se informar sobre o destino escolhido. As informações estão no Cadastur, no site do Ministério do Turismo. Lá o turista pode saber quais hotéis, atividades e guias estão legalizados e cadastrados para prestar os serviços. É importante organizar o turismo. São 52 setores da economia e o Cadastur é uma das formas de fazer essa organização. Fazer com que as empresas do setor, essas que estão regulamentadas, elas atendam os preceitos, ou seja, usem a normatização como forma de segurança, inclusive guia. O Cadastur tem atualmente mais de 71.500 registros. E graças à tecnologia, o viajante pode, no local do destino, consultar todos os dados cadastrados pelo estabelecimento. Isso é possível por meio do certificado digital, o QR Code. Ele é fornecido quando o cadastro é aprovado e deve estar visível para os turistas, como por exemplo, na recepção deste hotel. Mas é possível consultar os serviços cadastrados antes de sair de casa. Basta visitar o site, escolher a área destinada aos turistas e navegar clicando no mapa. Outra opção é a busca por lugar de destino e atividade, elegendo, por exemplo, conhecer os hotéis ou transportadoras licenciadas na localidade. O que nós estamos fazendo é uma coisa preventiva. É de você saber se essa empresa preencheu, em princípio, todo esse conjunto de exigências para ser uma empresa legalizada do turismo. No mesmo site, os empresários do ramo devem se registrar. Para hotéis e pousadas, o registro vale por dois anos. Já para guias, a validade é de cinco anos. Agências de turismo, parques temáticos, organizadoras de eventos, acampamentos e transportadoras também têm cadastro obrigatório. A falta de registro no cadastro gera multas que podem chegar a R$ 864 mil. O gerente deste hotel lembra que o registro é uma garantia de segurança para os clientes. O hóspede vai se sentir mais seguro, ele tem certeza que está em um empreendimento desse aqui, que a gente está... Corpo de Bombeiros, por exemplo, é bastante... A fiscalização é muito séria, a equipe nossa faz treinamento de brigadista, de evacuação do prédio, pelo menos uma vez por ano. Então, isso dá bastante segurança para quem vem ficar aqui. E olha, uma das opções nesse período de férias é o turismo ecológico, com passeios pelos parques nacionais. Alguns desses lugares já oferecem infraestrutura completa para o turista. E serviços como o transporte interno, alimentação, hospedagem e trilhas devem chegar em breve a outras reservas. Essa é a meta do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que, por meio de concessões à iniciativa privada, vai levar essa infraestrutura do turismo para mais sete parques nacionais. A ideia promete atrair visitantes e movimentar a economia nessas regiões. E uma série de reportagens aqui da NBR, O Especial Parques, vai mostrar as reservas ecológicas que serão preparadas para receber os turistas com toda a infraestrutura necessária. Nessa primeira matéria, nós vamos ao Parque Nacional Lençóis Maranhenses. Caminhar sobre as areias brancas do maior campo de dunas do Brasil. Se refrescar nas lagoas de água azul e cristalina, observar o pôr do sol. Ou não. Emoção, veículos 4x4, esportes náuticos, quilômetros e quilômetros de trilha, aventura máxima. Mas o guia alerta, é preciso preparo físico. É 70 quilômetros, 80 quilômetros, depende tanto de dia que ele quer. Porque o nosso parque aqui é muito grande. Aí a pessoa que quiser conhecer todos, é uns 10 dias de caminhada. Bem-vindos ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Aqui é o turista quem escolhe o ritmo das batidas do coração. E os brasileiros costumam preferir os passeios mais tranquilos. É esse tipo de passeio que ele curte mais, assim, mais relaxado, de boa. Tipo o caiaque também, ele gosta de andar de caiaque pelo rio, mais relaxado. Já os europeus, ele gosta mais de aventura de agitação. De férias, Rafaela seguiu a preferência que o guia de ser a nacional. A contemplação da natureza. Uma beleza indescritível. Eu posso tentar explicar, mas ainda não vou chegar perto de como é lindo esse lugar. Só quem vem vai sentir a energia e vai ver a natureza, como ela é perfeita aqui. Os Lençóis Maranhenses estão inseridos dentro do cerrado, mas apresentam forte influência da Caatinga e da Amazônia. Com essa complexa e única natureza, o parque ocupa 155 mil hectares, que equivalem quase ao tamanho da cidade de São Paulo. Nós encontramos espécies comuns, esses três biomas, no mesmo local. Isso são eventos raros, são poucos locais do mundo que a gente tem isso. E isso dá uma significância muito importante para a conservação do parque, por essa comunidade diversa. A existência de um parque nacional nessa região dá uma chance para que esses organismos possam ter uma perspectiva de sobrevivência futura. E para abrir ao mundo toda essa maravilha, é preciso estrutura para os visitantes. Transporte, alimentação, hospedagem e estacionamento. Para isso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade vai fazer concessões desses serviços a iniciativas privadas em sete parques nacionais. E os lençóis maranhenses é um deles. O investimento nos sete parques será de 81 milhões de reais. E são duas as preocupações. O crescimento do turismo, aliado à preservação da natureza. Criar um programa de melhor aproveitamento dos nossos parques naturais. preservando a biodiversidade, preservando os empregos, preservando as pessoas que lá moram. Mas, ao mesmo tempo, criando condições para que essas mesmas pessoas possam crescer. Com quase 9 milhões de visitantes por ano nos parques brasileiros, preservar é papel de todos. A expectativa é que agora, com essa concessão, a gente tenha mais tempo e possa se dedicar mais a essas questões que atingem especificamente a conservação da biodiversidade, do patrimônio natural, que é a atividade finalística do CEMBIO. E amanhã, na segunda reportagem da série, você acompanha a expectativa dos moradores, como o turismo vem gerando renda à comunidade local e a capacitação dos jovens que sonham com uma vida melhor. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.